E agora a gente volta a falar ao vivo com o Felipe Bambassi, porque as férias escolares aí chegaram ao fim. Segunda-feira tá movimentada por aí? Aliás, ó, você pode mandar foto da criançada voltando pras aulas aqui pro nosso WhatsApp, tá? Mas antes a gente vai conversar ao vivo com o Felipe, porque a gente tá falando de fim das férias escolares, mas para os alunos da Rede Municipal, amanhã é o retorno pras escolas, Felipe? Amanhã é o dia oficial, Sabina, para a Rede Municipal. São mais de 75 mil estudantes, então, que vão retornar às aulas amanhã. São mais de 51 mil estudantes do Ensino Fundamental e também mais de 22 mil crianças dos Centros de Educação Infantil. Dentro desse número todo, também tem 841 alunos atendidos pela educação de jovens e adultos, além de 588 alunos do programa Tempo de Avançar. Lembrando que o ano letivo vai até o dia 22 de dezembro. Hoje foi realizado também, Sabina, uma reunião entre professores, auxiliares, todo o corpo docente da Rede Municipal para falar sobre estratégias para essa volta às aulas, também conversas de trocas de informações, tudo para poder receber os alunos e então retomar as atividades escolares. Na rede estadual, quem tem os alunos da rede estadual, eles já retornaram hoje às aulas. Então, fica a expectativa amanhã, tudo preparado, volta às aulas, acabou as férias mesmo, viu, Sabrina? Volto com você. Aí, é bom que o tempo está gostoso, está ajudando o pessoal a poder estudar e tem que estudar mesmo, porque depois de tanto período aí em casa, na pandemia, agora com esse retorno, aulas presenciais já há um tempinho, é bora correr atrás do que ficou lá perdido, né? Valeu, Felipe! Ao vivo, sempre com informações para a gente, reportagens e ao vivo aqui no Balanço Geral.